Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Diz or Not, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre reações elementais que vão acontecer quando o dendro for introduzido. Por que eletro e dendro tá aquela expectativa de dendro vai salvar o eletro? Ou dendro vai falir de vez o eletro, não é mesmo? O que que vai acontecer? Eu vou dizer o que vai acontecer. Bom, páreo é o elemento mais forte que a gente tem no jogo, isso é indiscutível. As reações de páreo são muito boas, você pode usar só páreo com páreo, que dá bom? Você pode usar páreo com hydro, que vai dar uma vaporização muito forte. É claro! Você pode fazer com cryo, que vai dar um derretimento incrível. Então páreo é tipo o elemento no quesito dano, que permite a gente dar umas piradas, digamos assim. E dar números grandes, aquela coisa, matar os bosses rápido, aquela coisa e tal. Mas é normal, a gente sabe que quando vem Inazuma, o jogo tentou focar cada vez mais em reações eletro. Principalmente eletro com hydro. Pairro ficou um pouco de lado nesse sentido, mas eu acho que vai ter um momento, algum momento lá, quando a gente começar a jogar os mapas de Sumerun. Mas eu não sei se vai ser logo de imediato, acho que ainda não vai ser logo na introdução dos mapas. Mas eu acho que conforme for crescendo os mapas de Sumerun, que é... O Grishin vai soltando uns pedaços por vez e vai inventando outros mapas, aquela coisa e tal. Eu acho que o páreo, ele vai ter uma importância um pouco maior. Ele vai voltar, digamos assim, a ficar um pouco em holofotnik. Em holofotnik, seja só por um período de tempo, um patch, alguma coisa assim. E a gente já sabe que páreo com dendro vai dar burn. Que é queimadura. Então assim, muito provavelmente vai ser uma reação forte, porque todas as reações de páreo são fortes. Na minha opinião, então, os personagens do tipo páreo, que podem continuar tendo uma grande atenção, mesmo conforme a gente for avançando no Sumerun, porque é aquilo, gente. Conforme a gente for avançando no Sumerun, os personagens antigos vão ficando pra trás. Porque o jogo vai se baseando no meta, principalmente em volta dos arcones. Então eles vão tentar dar algum jeito aí de colocar o dendro em destaque, provavelmente, durante Sumerun, que vai ser cada vez mais importante. Então é natural que outros personagens antigos fiquem de lado. Mas do tipo páreo, tem alguns que eu acho que não vão. Não vão embora. Eles podem até ficar menos usados, mas eu acho que eles vão voltar em algum momento, por causa que eles são muito fortes. Vão começar a ter reações com o dendro. A Rutal, por exemplo, tipo... Nem tem o que dizer. A Rutal é a favorita da maioria das pessoas. A Rutal é muito forte. Uma Rutal bem buildada faz um estrago absurdo. Se tiver, então, personagens dendro, suporte e... Nossa, se funcionar com sinergia com a dona Rutal, vai dar uma ressuscitada na bicha maravilhosa, né? Todo mundo vai voltar a querer usá-la de novo. Convenhamos, né? Então a Rutal, basicamente, hoje em dia, eu uso pra abismo. E ela sempre tá lá. Sempre tá lá. Não adianta. Ela sempre aparece. Ela sempre me salva. E eu acho que em dendro, por relação a um personagem que é muito forte, ela não vai desaparecer, não. Ela pode até dar uma ressuscitada aí dos mortos. Eu mesmo. Eu vou citar agora pra vocês aqui três personagens que são nichados. E que podem, sim, voltar a aparecer com uma certa frequência. Que, enfim, no momento estão sumidos. Que são quem? A Klee. A Yanfei. E a Yoimiya. Esses são personagens bem inchados, porque não é a opção número um, digamos assim, da maioria. Ainda mais porque são jogabilidades bem chatinhas de fazer. A Yoimiya, na verdade, ela, sim, ela tem uma jogabilidade fácil. Mas é que é aquela coisa. Se você não tem escudo, você se lasca. Você precisa ter um escudo. Enfim. Por aí vai. Vocês entenderam. A jogabilidade é mais diferente, digamos assim. A Klee é um personagem difícil de jogar. A Yanfei já é um pouco mais fácil, mas ela... Apesar de ela não ser cinco estrelas, se você tiver constelações dela, ela pode fazer um estrago tão quanto que nem a Klee faz. Como eles são personagens fortes, quer dizer, a Yoimiya, assim, depende de como você usa ela, né? Porque a Yoimiya, obviamente, ela não tem a capacidade de dano de uma Yanfei ou de uma Klee. Ela não tem essa capacidade. Mas ela, por ser do tipo Pyro, ela pode, sim, permitir aí abrir as portas pra novas composições de time quando aparecer dentro do jogo. Pelo fato de eles serem personagens mais DPS e do tipo Pyro. Basicamente é por isso. Como é um elemento forte, você consegue fazer composições muito boas. Mais fáceis, inclusive. E vamos ver aí o quanto de estrago que vai ser o Pyro com dentro, não é mesmo? A Shilin, gente. A Shilin, como eu não falo da Shilin, não é mesmo? A Shilin simplesmente é a versão Pyro forte que você pode usar em diversas composições. E principalmente quando você tem ela a ser 6, ela faz, ela faz, ela faz um estrago absurdo. E o fato de ela ser free to play, tipo, é completamente, digamos, atingível. Ela é possível, acessível pra todos os jogadores. E vou te falar, eu por muito tempo pensei que eu não ia usar a Shilin porque eu tenho um monte de outros personagens e... Iria substituir ela sempre, sabe? Por alguns 5 estrelas. Mas na real não saiu nenhum personagem suporte do tipo Pyro que seja capaz de substituir ou fazer coisas semelhantes que ela. Então a Shilin é aquela coisa. Se não tiver nenhum personagem que for lançado com proposta semelhante da dela, de ser um suporte Pyro pra tudo, então ela vai durar. Cara, o Bennet, eu tenho uma teoria que eu acho que a maioria vai discordar e tá tudo bem. A gente sabe que muitos não, até tem a constelação completa do Bennet, mas não ativa a última constelação, porque meio que ela infusiona, digamos assim, a arma dos personagens. Então o que acontece? Se você, por exemplo, tiver usando a Yaka, você não vai querer que essa constelação esteja ativa, porque ela vai cagar com toda a reação que a Yaka vai ter no seu time. Então muitos jogadores, eu sei que eles não ativam essa última constelação. que Pyro com Dendro vai causar lá o Burn, a queimadura, talvez a gente tenha possíveis composições de time que seja, sim, interessante ativar a última constelação dele. Imagina se você, por exemplo, tem um personagem do tipo Dendro, DPS, bom, e usar a constelação 6, e acertou, entendeu? Então quando tiver eletro e Dendro vai acontecer uma reação chamada intensified, ou intensificação. E aí vai lá do pra, do, dro, aí vai dropar um de energia quando acontecer uma reação entre esses dois elementos, e vai dar um aumento de dano nos dois elementos juntos. Então, essa teoria aí do que vai acontecer com esses dois elementos together. Grande questão, o pessoal tá querendo saber se, quanto que vai ser essa melhora, quanto que vai ser de dano pro eletro, o eletro finalmente vai dar danos altos e aquela coisa e tal. Errou! Acho que quem tá esperando que eletro vai dar danos maiores unicamente em um golpe, vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara porque o eletro não é essa o conceito do eletro dentro de Genshin. O elemento eletro dentro de Genshin, ele tá todo em volta sobre energia, partículas de energia, recarga de energia. Não está com diretamente dano. O elemento que tá relacionado com dano direto é o páreo, que arregaça, que tira um número gigantão, aquela coisa e tal. Não é o caso do eletro. O eletro tem, tipo, uma outra função no jogo. Então, se você tiver isso em mente, aí você vai entender que o eletro realmente vai ganhar uma importância maior quando o dendro aparecer. Porque quando tiver os dois juntos, o dendro vai dar ainda partículas a mais de eletro. Agora, como vai funcionar na prática, com os personagens e tal, a gente vai descobrir. Mas, de fato, os dois juntos, eles vão reforçar ainda mais essa ideia de que eletro é a ver com quantidade partícula de energia, com recarga de energia, a velocidade que você vai ganhar nas rotações dos seus personagens. Então, o seu total das rotações em dano que conta. Não unicamente um golpe de um personagem. Mas, assim, é importante eu estar dizendo tudo isso, por mais maçante ou chato que pareça, porque as pessoas confundem muito os elementos dentro de Genshin. Os elementos em si são fáceis. Você compreende as reações que tem um com os outros. A questão é que todo mundo acha que todo personagem tem que ser explosivo, dá número gigante, e esquece completamente do básico, que são os elementos e as funções dele dentro do jogo. Então, depois de todo esse blá, 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 eu estou muito mais com a ideia de que os personagens próximos, os próximos personagens de eletro que apareceram, os que forem novos, que vão ser muito mais a acrescentar do que os que a gente tem agora de eletro. A primeira é a Raiden, obviamente, ela é um personagem forte. Ela tem uma função muito importante sobre recarga de push de outros personagens. Ela tem uma dinâmica muito interessante de jogabilidade. Dos personagens eletro que a gente tem agora, ela sem dúvida é o destaque, então se eletro vai ter algum tipo de destaque com recarga de energia com ela. Eu acho que ela vai ser uma personagem mais usada como DPS, ela não vai ser usada muito como suporte, na realidade. Porque se realmente acontecer isso, de esperar do dandro com o eletro e dar mais partículas, dependendo de como for a jogabilidade de alguns personagens durante essas reações, no quesito carregar bursts, ela vai ser completamente dispensável. Ela vai ser completamente dispensável, a própria Yemiko não vai ter mais problemas de energia nesse tipo de reação. Então, a Raiden e esse condeno, provavelmente, ela vai ser importante por ser DPS e ser o personagem mais forte do momento desse elemento. E aí, Yemiko, ela ainda tem problemas. Nós sabemos. Não existe um artefato que justifique o kit que ela tem. Mas se um dia o jogo realmente lançar algo específico pra ela, ela vai ficar relevante. Na parte de eletro, com certeza. Porque ela funciona como se fosse um super DPS, né? Então, ela vai lá, ela faz a aplicação do elemento, sai do campo, e aí, quando o burst dela tá carregado, você pode usar o burst. É relativamente forte, mas se ele fosse mais frequentemente usado, como a proposta de elétrico suma ser, de você usar coisas com mais frequência, ter uma rotatividade mais dinâmica, aí ela vai ficar importante, porque você vai usar toda hora o burst dela. E se estiver fazendo, então, o elemento elétrico com o dentro, ela vai ganhar um monte de partícula, porque ela vai ficar aplicando os elementos à aula dela. Ela não vê. Então, assim, em teoria, ela não vai ter problema de energia com o dentro. E o último personagem, que, por incrível que pareça, eu acho que pode ter uma importância maior, é a Sarah. Temos a Beido? Temos. A Beido, ela é maravilhosa, ela é muito boa. Mas, eu acho que a Sarah, ela vai ganhar uma importância muito maior. Por causa que, quando você tem todas as seis constelações dela, ela é uma personagem que fica realmente usável, interessante, e faz mais sentido. Se você não tem ela C6, assim, é muito difícil de usar ela, é meio enrolado e tal. Ela fica mais importante mesmo no C6. Eu mesma tenho, tipo, três constelações dela. Eu acho que eu só vou passar a personagem mesmo, quando eu tiver as seis constelações dela. Porque não tem como, mano. Ela é assim que ela funciona, né? E o fato de ela ser a buffer, digamos assim, de eletro, que é porque eu acho que ela pode ter uma importância ainda em Dendro. Então, se você tiver um time, fazer um time que tenha uma buffer do mesmo elemento, eu acho que essas coisas sempre ajudam. Que nem quando a gente vai fazer um time lá com o Bennett, que é Double Pyro. Quando a gente tem um buffer que é do mesmo elemento, pra ajudar na ressonância, é muito bom. E eu acho que a, tipo, a Sarah, ela tá nesse mesmo caminho. Mas ela é boa. Só que ela tem que estar com todas as constelações dela. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um joinha, se inscreve aqui no canal. Tem vários vídeos muito legais que falam sobre essas teorias e explicações sobre Genshin. Não percam, acessem lá o canal. Tem muita coisa legal mesmo. A gente se vê numa próxima, no próximo vídeo, não é mesmo? Uma próxima vez. Então, até a próxima. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma